Abertura Aparecerá no céu o sinal do filho do homem E todos os povos da terra se lamentarão e verão O filho do homem, o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta Os quais ajudarão os seus escolhidos Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu Foi Jesus quem falou essas palavras Assim será, como ele disse, assim será Todos nós Aparecerá no céu o sinal do filho do homem E todos os povos da terra se lamentarão e verão O filho do homem, o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta Os quais ajudarão os seus escolhidos Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu Assim será, Jesus vai voltar Como escrito está, será Jesus voltará Assim será Jesus vai voltar Como escrito está, será Como escrito está, será Jesus voltará Jesus voltará Assim será Jesus vai voltar Como escrito está, será Jesus voltará Assim será Jesus vai voltar Como escrito está, será Jesus voltará Assim será Jesus vai voltar Como escrito está, será Jesus voltará Amém, Senhor, amém, Jesus